E aí 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 Cadê o bunda Será que ele tá mexendo na L200? Ô bunda Ou será que ele tá no banheiro, hein? Éh Cadê o seu, Zé Rué? Tá no banheiro? Éh, tô no banheiro aqui, rapaz Rapaz Ó, vai logo, hein, mano Preciso de ajuda aqui o vacilão Deus me livre, véi Eu vou entrar aí, hein? É, galera, saca só aí, ó Vamos começar a mexer na L200 Hoje eu vou ver se eu tô partida nela, viu, galera Eita, corte, corte Eita porra Caralho, que fã foi essa? Tô aqui, vou atropelar Tô sumir com ele daqui, senão ele vai acabar Olha isso, limpa, limpa Tá, mano Nossa, véi, um PC louco da vida, véi Vou botar aqui na porta Vou botar aqui, peraí Já pode vir rasmento, viu? Beleza Vou botar aqui É, fi... Ó, ó o bunda ali, ó Ó bunda Já instalou o porta-fuzil ali, fi? Tá maluco Que? Chame de bunda, ó Tá maluco Volta lá, volta lá Eu chamei você de bunda no início também? Chamei Chamei? Chamei Chamei Não, mano, eu deixo, deixo, deixo Você sai de novo, vou fazer Eu falo, ô bunda, mano Aí você fala assim, que que é bunda? E você respondeu, filho da puta O que você me falou antes? Vou botar aqui, né Porque ele tá um pouquinho alto, né Peraí Deixa eu ver Ah, ele não pega nada, ó De boa Vamo entrar aqui, então Ixi, cara Oxi, cadê os bagulho aí, pô? Vocês caiu? Eu caí É, então eu tô aqui Tá bom, tá aí mal Falar, falar Eu também tô aí mal Ah, eu também Tá mal tudo aqui, velho Deve estar embaixo do chão, pô Não, não tem nada aqui Ó, o trailer saiu há oito minutos Acabei de receber a mensagem aqui do... Vingadores Guerra Infinita Ah, que era só eu, mano Não, ele tava... Ah, eu também também Alguém tava baixando alguma coisa, velho Eu já tinha baixado tudo aí na piscina aí, tudo Tá perigo Tá citando melhor? Oh Aí, uma mulher que veio pra cima de mim aqui Acho que ela deve ter se enganado Aí, eu coloquei o celular no... Que bosta aqui, peraí Tu coloca o celular no chão e puxa aí outro Peraí, vou tá aqui, velho Peraí, peraí Aí, velho, a Audi manja demais, velho Aqui, velho O interior dela é muito lindo, cara Vamos dar uma pisadinha aqui, galera, ó Ó o turbão do baguinho Nossa senhora, peraí Eu fiquei olhando pro Velocínio e não acolhei pra frente Eu tinha um caminhão Eu desviei do caminhão e bati no pilarzinho do lado Aproveita e tira Tirar o... Ai, mesmo tirar os bagulho, né Peraí Nocaveis, pronto Vou voltar aqui, peraí Vai indo, vai indo, vai indo Só sumir os bagulho aqui O caminho de terra Ele só vai sair do outro lado do asfalto Não tem esquerda, direita Não tem... Precisa virar Esse é um... Olha lá, capotei, ó Olha lá Olha lá, capotei o bagulho, mano Putz, Guila No mínimo... No mínimo tá rampando o meio dos matos Não, eu rampei o bagulho Mas não foi uma rampa tão fudida, traga Pra caminhonete querer capotar, velho Ela rampou naquela carro No chão já... Vlup, vlup, vlup Saiu rodando Apontei que você é bração É, porque a Hilux não pressa na curva, filho Você vê... O Alan, você vê o circuito, né Todinho assim, ó Aí você vê o chapáque Vindo... Eu ia falar pra você ir com o seu carro Mas como você veio com o Bugatti, né Eita, Priola, você vai fazer... Eu tenho que arrumar o bagulho desse cara Que senta aí atrás Arrumei ainda Você viu que ficou com o braço bugado aqui Eu tenho que arrumar Vou voltar aqui, né Aí Ah, essa malandro Aí... Sobe aí, bunda Vambora, hein, fi Ai, acho que eu vou no banheiro Vai no banheiro também? Ih, rapaz Vai todo mundo no banheiro agora? Vambora, bunda Sobe aí, fião Bora Forte Pessoal... Esperar o pessoal se ajustar aqui, né Galera, pra não poder arrancar e fazer a trilha monstra aqui, véi Forte, véi Deixa uma no cantinho aqui pra mim Tá todo mundo parado aí, véi? Mano, tem alguém baixando... Tem alguém baixando... Alguma coisa, véi Não, tem ninguém baixando... Tem um limbo aí Tem alguém lagado Acho que é irritado que caiu É Tu, tu... Não tô te vendo não Pra onde eu fui tem um limbo Aí cai direto Pegou o carachê Ah... Tu tá aqui? Eu tô aqui na frente Ele já tava bugado Não, já caiu Eu sei que eu consegui subir na moto Porque ela caiu Volta aí, peraí Pra mim só tinha duas motos Eu não tô te vendo, velho Eu não tô te vendo A da ponta da direita A da ponta da direita Não, desce da moto aí Vai carachá Foi assim que eu tenho aqui no carachê Tô aqui, velho Eu só tava vendo eu e a Bia aqui, véi Eu também só tava vendo a Bia Uma moto do lado dela e uma moto lá na esquerda Procaria, velho Tomar no cu, mano Puta que merda Eu tô escutando o barulho da tua moto Ó Ó, bateu em mim, né? Bati Fechou aqui Ah, tô vendo lá a fumacinha Tá vendo agora? Não, a moto não, mas tô vendo a fumacinha E aí, tá me vendo? Não, não tô não, pô Desce aí, desce aí do veículo Tá vendo o rato? Eu já desci, vinha Já desceu? Já Vou sair outro Quer que eu entre? Não Fica aí Ah Achei 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 Caralho, velho Tem que pegar, botar a moto mais um pouquinho pra frente E passar pela esquerda Se passar pelo meio vai cair Que desgraça Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei